E aí, como é que você tá? Como é que tem passado? Como é que tá as coisas por aí? Cara, aqui eu passei por uns momentos assim, complicados assim de me sentir meio perdidão mesmo, sabe? De me perder no propósito daquilo que eu tô fazendo. Sei lá, me sentir confuso, assim, cansado. E faz meses já que isso tá rolando, sabe? Não é de agora que eu tô me sentindo dessa maneira. Justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo assim. Tipo, chamando você pra conversar, sabe? Geralmente eu sento e escrevo um roteiro bem pensado, com a reflexão em cima. Tipo assim, depois que eu já fiz a conclusão, depois que eu já concluí, né? O que eu queria dizer. Sento e reescrevo, reedito. Vários momentos pra eu conseguir chegar numa ideia assim bem pulida, digamos assim. E aqui, eu queria conversar diretamente com você sobre um pensamento que tá inconclusivo. É um pensamento que eu tive faz algum tempo e que voltou pra minha... Que voltou a rondar minha mente agora nesse momento que eu falei pra você, né? Que eu passei por esse sentimento de tá perdido. E tô tentando, parece que tô conseguindo me reencontrar e me reinterpretar. E esse pensamento voltou e eu queria compartilhar ele com você. Do jeito que ele tá, sabe? Sem precisar editar, sem precisar escrever roteiro, reescrever e narrar e tudo mais. Só queria compartilhar essa reflexão da maneira como ela apareceu pra mim, né? Então, eu só escrevi alguns tópicos aqui pra eu não me perder na ideia do que eu queria falar com você, sabe? Então, esses dias eu tava ouvindo uma música do Jonga chamada Ladrão. E tem uma parte que ele fala assim, ó. Quando teu filho te olhar no olho, o que ele vai sentir? Orgulho ou vergonha? Quando seu filho te olhar no olho, o que ele vai sentir? Orgulho ou vergonha? Aí, cara. Nisso eu lembrei por que que eu comecei essa parada de canal, sabe? Ó, vai passar um carro aí. Nisso eu lembrei por que que eu comecei esse negócio de fazer um canal. Tipo, passou tudo na minha cabeça de novo, assim. Tipo, tudo que eu queria fazer, tá ligado? Peraí que tem um carro que passou aqui, é meio bosta. Dá vergonha. Mas, ó, deixa a vergonha aí de lado, né? Então, aí nisso eu lembrei, assim, com essa frase do Jonga, eu lembrei. Por que que eu comecei essa parada de canal, tá ligado? Agora resolveu passar uma galera aqui. Eu relembrei, sabe? Uma das ideias que estavam na minha cabeça, que era o seguinte. Não exatamente essa questão do filho, né? Não literalmente essa questão do filho. Mas, na questão de, tipo assim, que marca que você tá deixando no mundo, né? Tipo, falando pra mim mesmo. Tipo, o que que você tá fazendo de dar hora pra compartilhar com as outras pessoas? Ou, tipo, qual que é a história que você tá gravando sobre você, sabe? Tipo, minha memória não é uma memória que eu guardo coisas concretas, assim. Eu guardo mais sentimentos, representações. E, pra mim, era importante que eu registrasse esse aprendizado, tá ligado? Que eu tava tendo, principalmente na questão de, tipo, de se encontrar, sabe? E aprender coisas com isso, seguir o que tava dentro do meu coração e ter a minha vida melhorada, né? De viver melhor. Mas, a partir do momento em que eu aceitei as mensagens que estavam no meu coração e comecei... E dei um passo de coragem pra seguir aquilo ali, aprendi muita coisa, sabe? Muita coisa melhorou. Sei lá, tive muitas lições, assim. Muitas ideias que eu encontrei que me ajudaram a trilhar um caminho de mais paz de espírito, tá ligado? Mais completude. E aí, eu queria compartilhar isso com as pessoas e queria deixar, principalmente, isso gravado pra mim, tá ligado? Mais importante do que compartilhar com as pessoas era deixar gravado pra mim. Era deixar registradas essas fases, tá ligado? Deixar pra mim mesmo. E quem sabe, pro meu filho, tá ligado? Ou sei lá. Quando eu trouxe essa frase pra gente ficar pensando sobre ela, do Jonga, era mais no sentido de você mesmo. Quando você mesmo olhar pra você, o que você vai sentir, tá ligado? Orgulho ou vergonha? Tipo essa parada, assim. Mais nesse sentido mesmo. Provavelmente, você não vai ter nenhum controle sobre o que o seu filho vai pensar de você. E às vezes você pode estar fazendo o seu corre pra trazer valor pra vida do seu filho. E ele pode não entender como valor, aquilo que você tá fazendo, né? Pra ele pode ser diferente. Olha que louco isso aqui. Olha que bagulho louco. Bonito o design desse negócio. Nem sei o que que é. Massa. Então, você pode fazer os seus corres, você pode trazer valor pra vida do seu filho. Você pode fazer tudo por ele e pode ser que ele não entenda. Pode ser que pra ele aquilo que você deu não seja o valor que ele queria. Então, obviamente que deve ser maravilhoso você saber que o seu filho olha com orgulho pra você, né? Mas o que que eu tô falando é mais pra gente pensar numa pira assim. O que que eu fiquei refletindo, sabe? De tipo, qual que é a mensagem que a gente tá transmitindo como pessoa? Tipo assim, não sei se você brisa nessas paradas também. Não sei se você fica pensando nisso. Tipo, qual que é a marca que você tá deixando no mundo? Que tipo de história você tá contando, sabe? Porque pra mim tem sido muito importante essa questão da história. De tipo assim, que tipo de história? Qual que é o enredo da minha vida? Eu acho que isso é uma questão de dar sentido à vida, sabe? Numa questão assim, de pegar o seu caminho. Pegar o caminho que você trilhou e interpretar ele, sabe? Entender o que cada coisa simboliza pra você nesse seu caminho. É isso que eu fico brisando, entendeu? Eu não sei você. Aí eu queria que você me falasse mesmo, sabe? Tipo, se você fica pensando nisso. Se isso é relevante pra você. Se você fica pensando assim, qual que é a minha mensagem? Né? Porque assim, quando eu criei o canal, foi uma questão assim de tipo, mano, eu aprendi algumas coisas, tá ligado? Em conversas com amigos, eu via que tipo assim, esse caminhozinho que eu trilhei, foi muito bom pra mim e também podia ser bom pra ele, sabe? Coisas que eu aprendi que me ajudaram a trilhar esses caminhos mais da hora, assim, eu compartilhava e eu via isso se reverberando, sabe? Nessas pessoas que eu conheço. Aí eu pensei, irmão, por que não gravar e por que não registrar isso pra mim? Pra mim mesmo, né? Porque como eu falo bastante nessa parada do canal aí, toda vez que eu gravo um vídeo, ele é muito mais pra mim do que pra outras pessoas. Diferente desse aqui. Esse aqui eu queria, tipo, conversar com você mesmo. Queria que você me ajudasse a alimentar essa reflexão, sabe? Tipo, dando a tua parte. Você brisa nesses negócios de ficar pensando se você vai sentir orgulho ou vergonha de você no futuro? Tipo, você fica pensando em o que você tá construindo, o que você tá plantando. Tipo, você tem essas piras? E se sim ou se não, tipo, compartilha comigo, assim. E outra parada, assim, quando a gente fala em o que a gente vai deixar pras outras pessoas, o que a gente vai deixar pros filhos, ou o que a gente tá construindo, muitas vezes esse tema se relaciona a material, tá ligado? A coisas materiais. Tipo, o que você vai deixar pro seu filho materialmente? Tipo assim, como que você vai dar um futuro melhor pro seu filho? E quando eu me deparo com essa frase ali na música do Jong, até aconselho você dar uma olhada, uma ouvida, música muito profunda. É... Olha os carros. Não é uma parada, assim, só de... Não era uma parada, assim, só de... Olha os carros passando, né, foda? Muito carro, mano. Então, quando eu falo isso, até seria legal se você ouvisse a música, mas quando eu trago essa frase do Jong, não tem a ver muito com material. Tipo, o que você vai deixar de material pro seu filho? Não que isso não seja importante, mas... É mais no sentido do tipo... Que tipo de valores que você tá construindo que você vai deixar pra ele, tá ligado? Porque eu acho que é inevitável que quando você cria um filho, você cria também... Você também transmite valores pra ele, tá ligado? Que tipo... Que tipo de valores que ele... Que ele vai identificar nele, que ele vai entender que são seus valores que você passou pra ele, sabe? Não sei. Brisando assim, entendeu? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo desse formato, assim, pra perguntar pra você, tipo... Se você brisa nessas mesmas coisas, assim. Se você já pensou sobre isso. Se você já pensou sobre algo, é a mensagem que você vai deixar. Do tipo assim... Se você pensa no que você tá plantando, sabe? No que você vai deixar pro seu eu do futuro. Não sei se... Isso eu tô te perguntando se você pensa. E como eu falei, qual a história que você conta? Certo. Que massa. Então, qual a história que você conta? Tipo, o legado, sabe? Que bonito, mano. E como eu falei pra você, né? Eu me senti perdido, cara, nessa época agora de pandemia, sabe? Eu senti que por várias vezes eu me perdi, assim. E aí pra mim foi um momento de luz, assim, quando eu ouvi essa música, sabe? E comecei a lembrar das origens mesmo. Do tipo, por que que eu tô fazendo isso? Quais são os tipos de valores que eu tô cultivando pra mim mesmo? E pra quem assiste também, sabe? Que tipo de valor que eu tô cultivando e registrando pra eu mesmo acessar? Pra eu mesmo reafirmar e entender? Porque também é uma forma de entender, sabe? Uma forma de entender todas essas fases. Eu não sei se o meu filho vai sentir orgulho ou vergonha disso que eu tô fazendo. Mas eu sinto orgulho, tá ligado? Tipo, eu olho pra esse trampo com orgulho. E eu acho que é isso que importa. Que eu dei o meu tempo pra construir algo bom. Eita! Que eu dei o meu tempo, a minha energia. Você sabe que é muito trabalho fazer isso aqui, né? Pra construir algo bom. E eu continuo fazendo isso, sabe? Pra criar um registro de algo. Registro de aprendizados, tá ligado? E eu queria mesmo compartilhar, sabe? Essa reflexão, assim. Tipo, o que que você tá plantando, tá ligado? Quando você mesmo olhar pra você, você vai sentir orgulho ou vergonha do que você fez? Do que você construiu? Porque, inevitavelmente, se a gente pensa ou não, a gente constrói coisas. Coisas boas e ruins. A gente cultiva e planta coisas boas e coisas ruins. Consciente e inconscientemente. E eu queria só mesmo... Eu queria mesmo só compartilhar com você essa reflexão. Você viu que é um pensamento que ainda tá sendo construído. E eu achei legal... Eu me senti à vontade, sabe? De sentar com você e falar sobre isso de uma maneira livre e sem estar com um negócio pronto, sabe? Sem ter necessariamente esse pensamento já bem elaborado. Falei, não, cara. Eu tô com essa vontade de compartilhar cru, assim. Do jeito que tá, sabe? Sabe o que eu queria saber também? Se você curtiu esse formato. Se você acha que é legal. Porque, ultimamente, eu tenho sentido vontade de fazer vídeos assim, sabe? Pra mim, vai ser muito importante saber de você. Se você curtiu esse formato. Se você acha que é um formato legal. Se agrada você, sabe? Essa questão de fazer um conteúdo super elaborado, ao mesmo tempo que é ultra trabalhoso, às vezes tira um pouco da pessoalidade do negócio, sabe? Porque, tipo, eu sou esse cara aqui. Eu acho que é importante a gente trocar essa ideia, eu e você, sabe? Pra gente ficar... Pra que você entenda a minha vibe, entendeu? Quando eu faço aquele vídeo com narração e senos e tudo, eu não sei se você consegue entender completamente a minha vibe. Porque, como eu falei pra você, já é uma parada bem polida. Já é uma reflexão que eu já fiz várias e várias vezes. É um roteiro que eu li, reli, reescrevi, sabe? Então, eu acho que nesse... Eu senti a necessidade mesmo de compartilhar esse lado, assim, com você, sabe? Essa coisa mais próxima. E seria muito legal se você também desse um feedback sobre isso. Tá bom? E eu agradeço por você estar aqui refletindo comigo. Queria muito mesmo que você compartilhasse a tua ideia comigo. Acho que vai adicionar muito a esse vídeo. Valeu? Muito obrigado. E até uma próxima. Fica aí com essa estradinha aí, ó. Fica aí com essa estradinha.